Já imaginou se a gente pudesse fazer apenas uma pergunta para toda a humanidade? O que você quer para a sua vida? Pode parecer difícil, não é mesmo, responder essa pergunta? Mas eu acho que no fundo, via de regra, todos nós queremos mesmo ser felizes, concorda? E quando a gente cuida do nosso corpo e da nossa mente, sem dúvida a gente está um passo mais perto desses momentos felizes. E é para isso que o De Bem Com Você está aqui. Seja muito bem-vindo ao seu momento. Aqui você vai ter dicas práticas sobre saúde e bem-estar, mas acima de tudo, esse podcast é um convite. Um convite para você ficar de bem com você. Eu sou Cris Dias e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento e autocuidado. Vamos juntos, então, em busca de mais qualidade de vida? No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema sobre o qual, com certeza, você já ouviu muitos mitos e verdades. Fato é que todo mundo tem uma opinião sobre o famoso e famigerado efeito sanfona, né? É quando você perde uma grande quantidade de peso, mas não mantém uma estabilidade. Recupera esses quilos perdidos rapidamente, entrando assim em um ciclo de engorda e emagrece, também conhecido como efeito ioiô. Hoje eu vou conversar com a nutricionista Gabriela Forte, que além de atendimentos clínicos personalizados, influencia mais de 85 mil pessoas pelas redes sociais. Se você procura uma nutrição eficiente e que também trabalha com a mente, esse episódio é um prato cheio pra você. Com a ajuda da Gabriela, a gente vai entender o que acontece com o nosso corpo quando a gente vivencia o efeito sanfona e por que a gente precisa parar de vez com esse ciclo. Seja muito bem-vinda, Gabi. Muito obrigada. Acho que antes da gente começar a falar de efeito sanfona, é bacana você contar da sua jornada. Eu queria saber como é que a nutrição e o autocuidado entraram na tua vida, se existiu um ponto-chave de mudança ou se você sempre foi atenta a esses aspectos da tua vida. Cris, primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui e poder falar sobre isso. É um assunto muito importante pra mim, é uma coisa... Eu até costumo falar que eu vivo um grande propósito, né? Porque eu amo o meu trabalho e a oportunidade que eu tenho de influenciar um número significativo de pessoas e transformar a vida dessas pessoas é uma coisa muito gratificante. Quando a gente fala dessa parte profissional, eu tenho uma grande história, né? Uma história bem profunda em relação a isso e a busca pela nutrição e principalmente pela parte comportamental que envolve o meu trabalho atualmente, ela vem também por algo que eu precisei transformar dentro de mim, né? Essa ideia do efeito sanfona, eu sempre brinco, quase todas as mulheres já passaram por isso alguma fase da vida. É o famoso quem nunca. Exatamente. É o famoso quem nunca, né? E isso acontece principalmente porque a gente tem muita dificuldade de revolucionar a nossa parte comportamental, né? Uma reprogramação que é muito necessária. Eu venho de um histórico familiar complicado e que me fez encontrar muitas vezes na comida um controle emocional que eu não deveria buscar ali. Ou seja, na sua trajetória você já encontrou um efeito sanfona. Exatamente, exatamente. Eu vivi da minha adolescência até o comecinho da minha fase adulta muito problema com o efeito sanfona e até um pouquinho de problema com a compulsão alimentar, que é uma coisa que eu estudei muito hoje e cuido de muitos pacientes que buscam, né, finalizar essa fase da vida, porque é uma fase que piora muito. Essa progressão nesse trabalho que é necessário quando a gente quer finalizar o efeito sanfona, por exemplo. Agora, vamos lá. Como identificar o efeito sanfona? Não sei se você já era nutricionista na época que você identificou. Imagino que tenha sido antes de você... Antes da formação. Se tornar profissional de nutrição. Mas mais difícil ainda, né? Porque sendo especialista, eu imagino que você tenha muito mais facilidade de conseguir identificar. Mas para os nossos ouvintes, como identificar que você está vivendo um ciclo de efeito sanfona? Hoje, quando a gente vai buscar, por exemplo, na literatura acadêmica, na área científica, a gente não tem um número que consiga constatar a ocorrência do efeito sanfona. Mas, aproximadamente, a gente busca muito algo em torno de 3% a 5%, por exemplo, de alteração no peso corporal do paciente. Quando ele não consegue ter uma estabilidade. Quando toda a parte de evolução do processo de emagrecimento não é um processo que tem uma evolução contínua. O processo de emagrecimento, eu costumo brincar com os meus pacientes, é uma montanha russa mesmo. Tem altos e baixos, assim como todas as outras áreas da nossa vida. Mas, quando o paciente não consegue estabilidade e, principalmente, evolução na parte comportamental e muito sobe e desce de peso na balança, ele vive esse efeito sanfona. E acaba sendo muito frustrante, porque, geralmente, você vem de uma dieta que você se esforçou ao máximo e você conseguiu ter aquele objetivo. E aí, de repente, algum gatilho, né? Você aciona algum gatilho que você tem toda essa perda desse resultado. E, assim, com a mesma rapidez que você conseguiu o resultado. Exatamente. Então, acaba sendo muito frustrante, né? Exatamente. Hoje, grande parte da população busca resultados imediatos, né? Resultados de forma rápida. E, na maioria das vezes, a gente não avalia tudo o que foi necessário para o paciente chegar aonde ele está, no contexto atual. Eu sempre brinco com os meus pacientes. Quando a gente começa a fazer um trabalho, a gente precisa imaginar que a gente tem que levar aquele paciente do ponto A ao ponto B. Para ele chegar no ponto B, se ele fizer metade do que ele já está fazendo atualmente, a gente já está andando para frente. Isso é muito importante. Então, a ideia de procurar respostas muito rápidas, dietas milagrosas, muita restrição, e colocar o nosso organismo, às vezes, dentro de um contexto de desgaste, é algo que leva a gente para um caminho completamente contra o que a nossa saúde quer que aconteça, né? E aí, a gente acaba indo para um problema, às vezes, muito pior, que envolve uma série de outras doenças e desequilíbrios metabólicos. A gente está falando muito aqui, batendo nessa tecla de que mente e corpo estão interligados e é muito importante fazer um trabalho multidisciplinar. você indicaria, especificamente no caso do efeito sanfona, um trabalho com nutricionista e com especialistas da área mental, porque é como a gente falou, é aquele gatilho que você aciona que, de repente, você fica ansioso e desconta na comida. E aí, vem todo aquele processo do efeito sanfona e aí também isso já causa mais um efeito psicológico na pessoa. Exatamente, exatamente. Eu vou te falar, Cris, dentro do meu consultório, eu acho que o profissional que eu mais indico é o psicólogo, é o terapeuta. Quando a gente pensa nessa parte de formação do aparelho psíquico, vou até contar uma história pra você aqui rapidinha, que eu sempre falo pros meus pacientes e eles ficam me olhando e eles falam, nossa, nunca tinha parado pra pensar nisso. Quando a gente fica lá na barriga da mamãe nove meses no desenvolvimento, a gente tá num local seguro, quentinho, que a gente tá... Aconchegante. Exatamente, feliz, em paz. A partir do momento que você vem pro mundo e passa por todo aquele caos que é o nascimento, sendo cesariano ou parto natural, você vem pra um ambiente em que você não entende o que tá acontecendo, tem barulho, você sente frio, você perde aquele aconchego que você tá lá dentro. E qual é o primeiro momento que você se sente de novo com carinho, com afeto, com amor e quentinho? Quando você mama na mamãe e se sente aconchegado no colinho dela e no cheirinho dela ali, né? A partir desse momento, a comida nunca vai ser uma coisa simples na vida de ninguém. Porque a comida vem por uma recompensa cerebral e ela participa da formação do aparelho psíquico de todos nós que somos seres humanos. Por isso que nós somos mamíferos, né? Então, quando a gente fala dessa parte de evolução comportamental, é muito importante que a gente entenda a necessidade do paciente entender que esse processo só vai ter uma continuidade duradoura, o paciente só vai conseguir ter adesão dentro dessa ideia se ele entender que a parte comportamental e a parte mental é o primeiro passo desse processo. Então, assim, não tem nada de normal, por exemplo, as pessoas comerem algo mais excessivo em termos calóricos e se sentirem mal depois, se sentirem culpados. Isso não é normal. E isso precisa de um apoio terapêutico psicológico e às vezes, inclusive, psiquiátrico. Porque existem alguns transtornos e alguns desequilíbrios emocionais que precisam, sim, ser tratados com medicamento. E aí, nesse caso, o psiquiatra faz um papel importante nesse processo. Então, com certeza, eu indico e eu acho que é o profissional que mais trabalha em conjunto comigo. Até porque esse desespero pra comer, a gente vê que é muleta pra muita gente. A gente vê, inclusive, que em pacientes que fazem a operação bariátrica, eles precisam fazer todo um acompanhamento antes da operação, durante e depois, pra mente se acostumar a esse novo estilo de vida. Porque desde pequenininho, lá você já tá acostumado, isso vira um hábito e é muito difícil de você transmutar isso como mágica. Tem gente que acha que num passe de mágica, numa dieta milagrosa, você vai conseguir aplacar o efeito sanfona. Mas, eu queria que você desse uma dica pra essas pessoas. dou, com certeza. Uma das coisas que eu mais falo no meu consultório, aprenda a vigiar os seus comportamentos. Se comunique com você. Racionalize esse processo. Isso é uma coisa que eu ensino muito pra todo mundo que passa comigo. Então, assim, tá lá, fazendo a dieta, bonitinho, percebe que tá começando até aquele sistema interno de sinalização, de comer sem a necessidade de comer. Porque hoje a gente busca comida não por fome fisiológica. A gente busca comida porque a gente precisa de afeto, porque a gente tá cansado, porque a gente tá estressado. Poucas vezes por dia a gente come por estar com fome. Às vezes a gente até confunde. Eu, por exemplo, pegando o meu caso aqui, eu tenho dificuldade de beber água naturalmente mesmo. Eu tenho que lembrar e é algo que eu coloco nos meus hábitos pra eu sempre lembrar porque eu sei da importância que a água tem e tudo mais. Mas é impressionante porque se você não para pra gerenciar os seus hábitos fica difícil de você controlar. Exato. A gente não se sente mais. E nós somos... E a água, eu falei da água porque assim, muitas vezes o que você acha que é fome é sede, na verdade. Exatamente. Então você precisa se conhecer mesmo pra entender. O mesmo centro cerebral que comunica o nosso organismo de fome comunica de sede e comunica de alterações emocionais pra você ter uma noção. Ou seja, tá tudo muito interligado. Você às vezes tem uma frustração, uma decepção emocional e aí você vai lá e desconta na comida. Exato. E nem percebe. Não percebe. Por isso que existem até alguns artigos da área de neurociência que falam que nós somos seres irracionais sistematicamente porque existem algumas comunicações neurais nossas dentro de alguns sistemas que fazem a gente ter comportamentos que de repente a gente não percebe. Por exemplo, você pega um pedaço de chocolate, senta na TV pra comer fala que você vai comer um quadrado vê o que acontece. Pipoca. Impossível. Você come a barra inteira e quando você olha você fala uau, eu comi eu nem percebi que eu comi. Então, essa parte psíquica é muito importante mas pra que a gente tenha a dica a grande dica racionalize o processo como eu faço isso Gabi? Falando em voz alta ou escrevendo. Se comunique com você eu vou comer um pedaço de bolo porque eu estou ansioso. Vê o que acontece quando você fala isso pra você. É completamente diferente do que você ter um comportamento sem racionalizar. Então, você começa a ter vergonha dos seus próprios comportamentos e começa a se administrar em uma outra proporção. E aí você começa burlando você próprio quando você não é sincero com você. Exatamente. Não adianta você não ser sincero com você porque em algum momento você vai acabar se perdendo. Indo de encontro com você ou se perdendo de vez, né? Então, é mais importante desde o início do processo você ter essa coisa da sinceridade com você próprio pra você não se perder no caminho. É. Essa busca, né? Pela evolução do emagrecimento por matar o efeito sanfona é autoconhecimento. Ponto final. Eu sempre falo isso dentro do meu consultório. É autoconhecimento. E é muito importante a gente destacar também que o efeito sanfona isso até pras pessoas pensarem com atenção e pensarem com seriedade o efeito sanfona ele não é é um problema só estético. Ele é um então assim vamos agir com sinceridade pra gente estancar logo essa questão que tem muito a ver com a mente com o corpo porque na verdade o efeito sanfona ele faz muito mal pro coração pra enfim você pode falar muito melhor do que eu sobre quais são os prejuízos que o efeito sanfona traz até pras pessoas pensarem nele com sinceridade e encararem de frente o problema. É isso. Quando a gente olha um indivíduo que coloca o seu corpo num processo de rotina de restrição a gente tem que entender que isso gera um desgaste metabólico muito importante e com esse desgaste metabólico algumas alterações dentro do nosso corpo dentro da homeostase que ele funciona que é o equilíbrio de funcionamento dele geram uma série de sinalizações inflamatórias. Isso pode dar vida a uma predisposição aumentada a doenças cardiovasculares a problema de pressão arterial a diabetes por exemplo o indivíduo ele fica cada dia mais resistente ao trabalho da insulina então uma série de movimentos de desequilíbrio orgânico acontece justamente porque você coloca o seu corpo pra trabalhar num funcionamento de restrição e de repente o que você faz? Joga tudo de novo pra dentro ele não entende o que está acontecendo você quer que ele emagreça mas de repente você tem um comportamento que faz ele ter que se conectar com um monte de energia e um monte de caloria e um monte de açúcar e um monte de carboidratos simples ele não consegue lidar com aquilo tudo você confunde o nosso corpo ele é uma máquina perfeita e se você faz esse movimento de forma repetitiva você inclusive diminui a sua longevidade com qualidade de vida e é isso que eu falo muito pros pacientes quando a gente pensa em melhorar a saúde a gente não pode só pensar em estética como a gente pensa na maioria das vezes a gente está falando de viver mais e viver com qualidade e você ter um comportamento ajustado em relação a uma dieta equilibrada em termos macronutricionais e micronutricionais então os macronutrientes carboidrato proteína e gordura estruturados de forma correta pra você seguir algo que você consiga ter adesão porque as vezes a adesão não acontece também Cris porque as pessoas se colocam numa restrição profunda por exemplo do carboidrato o número de pacientes que chegam no meu consultório com medo de carboidrato como se o carboidrato fosse um completo vilão a gente sabe que ele pode ser vilão em alguns casos mas é o que te traz energia então é um alimento muito importante pra gente consumir exatamente eu costumo falar no consultório que alimento não tem caráter ele não é bom ou ruim o que é bom ou ruim é a forma como você se comporta em relação a ele então se você sabe comer porque você quer comer alguma coisa que de repente foge do contexto saudável mas faz isso como uma exceção e não como um hábito não como uma conduta diária de forma descontrolada tá tudo bem isso não vai ser um problema muito pelo contrário isso vai fazer você dar continuidade à adesão ao processo de emagrecimento então a grande chave é você conectar essa parte de sinalização de nutrientes que você coloca pra dentro junto com essa parte de sinalização mental né que é comportamental então é um conjunto desse contexto que faz a gente conseguir finalizar o efeito yo-yo e fazer a pessoa emagrecer e manter isso pro resto da vida o equilíbrio como a gente fala o equilíbrio tá em tudo nessa vida inclusive com relação ao seu peso o efeito sanfona e tudo mais agora eu lembrei aqui que além de nutricionista você é influenciadora você tem mais de 85 mil seguidores nas suas redes sociais e a gente sabe né que o advento da internet é uma ferramenta muito maravilhosa mas a gente sabe também que nas redes sociais a gente tem um determinado recorte ali de uma pessoa x, y, z que pode influenciar também e trazer um gatilho você vê de repente a pessoa gordinha ali aí uma semana depois ela tá magra, linda, maravilhosa sem estria, sem flacidez você vê aquele recorte na rede social e você acha que essa é a verdade como que é a tua comunicação com os teus seguidores pra que não fique nebulosa essa questão né pra eles entenderem que aquilo ali é apenas um recorte de uma parte da vida da pessoa que muitas vezes não é nem a verdadeira verdade exatamente eu falo muito sobre isso existe um aspecto na área psicológica da neurociência que se chama viés da disponibilidade o que que é isso? hoje é tão comum você entrar no instagram e ver cem corpos perfeitos seguidos e clicar naquilo e curtir aquilo e trazer aquela imagem pro seu cérebro que aquilo passa a ser uma coisa possível pra todas as pessoas quando na verdade por trás daquilo muitas vezes a gente não tem uma conduta saudável né então hoje as pessoas olham um padrão estético de percentual de gordura baixo pra mulheres tanque na barriga veia na barriga como se aquilo fosse algo comum e aquilo não é algo comum para uma mulher aquilo é a exceção na verdade exatamente então assim hoje seis em dez brasileiros tem problema com o peso a gente tá falando de mais de noventa e seis milhões de pessoas como é que a gente pode olhar o instagram isso tem muito a ver com uma estética uma ditadura né um padrão de beleza que é muito irreal e inatingível pra maioria da população brasileira já que a gente tá fazendo esse recorte do Brasil aqui né exatamente exatamente toda vez que eu vou colocar por exemplo uma imagem teve uma vez inclusive que eu fui fazer umas fotos e que eu postei pra eles e eu mostrei todo o processo de preparo pras fotos então eu fiz uma dieta de seis foi oito semanas de estratégia de protocolo pra tirar foto eu fiz um protocolo de desidratação natural que é um protocolo que eu faço com atleta de fisiculturismo por exemplo depois eu tirei a foto e mostrei pra eles isso daqui ninguém mantém isso daqui é uma imagem é um dia eu sou incapaz de manter isso daqui fora o photoshop fora o photoshop é impossível você alcançar a rodo né você olha e fala não, não é possível a pessoa pessoalmente é completamente diferente então assim tem que ter cuidado com isso exato é um jogo aberto de transparência e eu acho que isso é uma das coisas que me faz se conectar com tantas pessoas todos os dias da minha vida porque eu jogo aberto eu falo o que eu faço o que eu deixo de fazer eu falo olha esses dias até semana passada uma paciente chegou no meu consultório e ela falou como é que eu faço pra ter a barriga tanquinho como a sua aí eu falei assim olha a barriga tanquinho como a minha talvez você não vá ter não se você for seguir uma conduta natural de trabalho eu sou atleta Cris desde os 6 anos de idade eu fui 10 anos ginasta eu tive uma série de esportes dentro da minha vida que me fizeram ter um desenvolvimento de uma massa muscular superior ao que normalmente uma mulher consegue fazer a massa muscular biotipo a gente tem que respeitar isso tudo também aí a pessoa olha aquilo no Instagram e às vezes ela chega lá e fala eu quero ficar assim impossível não é não é possível então eu sou a pessoa que vou falar a verdade que vou falar você não vai ficar assim isso não é possível não pra você mulher com histórico de vida sedentarismo de repente que você tenha eu acho que a transparência é o grande lance de você conseguir trazer a verdade sem iludir e sem frustrar as pessoas porque hoje o número de pessoas que são iludidas e frustradas por conta dessa vida superficial que o Instagram traz é alta isso dá um super efeito rebote a gente sabe bem totalmente bom pra finalizar então esse nosso bate-papo maravilhoso eu queria que você desse uma dica pros nossos ouvintes pra eles aplicarem já agora logo depois que o episódio acabar eu quero convidá-los é o maior convite que eu faço pra todas as pessoas que passam pela minha vida a reconhecer entender a sinalização da fome fisiológica comecem a se sentir quando vocês forem comer se questionem tô com fome é fome mesmo será que isso não é cansaço será que isso não é estresse será que o meu corpo realmente tá precisando de comida e o segundo convite respeite a sua saciedade se comunique com o seu corpo quando a gente entende a hora certa pra comer e a hora certa pra parar de comer independente do que a gente coma a gente consegue se manter em equilíbrio se consegue se manter dentro de um peso corporal que seja saudável pra nossa estética pra nosso biotipo pra nossa saúde e isso é sobre longevidade e qualidade de vida não apenas sobre estética isso aí Gabi o autoconhecimento é libertador totalmente muito obrigada obrigada a você super prazer ter você aqui tudo de bem com você eu agradeço pelo convite mais uma vez bom depois desse bate-papo acho que a gente já tá bem abastecido de conhecimento e de dicas preciosíssimas pra aplicar na nossa rotina em busca de uma vida mais saudável e sem efeito sanfona ficou claro que o ioiô de emagrecer e engordar traz muito mais consequências do que apenas aquela flacidez que a gente ataca na academia ou as estrias indesejadas a nutricionista Gabriela Forte nos mostrou que o vai e volta dos nossos quilinhos podem provocar danos sérios à saúde como lesões na pele pâncreas e até no coração com certeza é um assunto que merece muito a nossa atenção concorda? bom agora você já tá um passo mais perto de ficar de bem com você ah e se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro dos conteúdos de saúde e bem estar acesse vitati.com.br e inscreva-se na nossa newsletter então é isso gente a gente se encontra no próximo episódio até lá